Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de meu Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 2, Origem e Natureza da Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Suplico que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra. Esta revelação escrita que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos ilumine para entendê-la e aplicar estes ensinamentos na nossa vida. Derrama as tuas bênçãos sobre todos nós, atende os pedidos de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Origem e Natureza da Bíblia. O verso áureo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 13. Benditos são aqueles que aceitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens. Deus se revela através da Bíblia. Nossa maneira de ver e compreender a origem e a natureza das Escrituras impacta grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida, na igreja, como um todo. A revelação e a inspiração, a forma como Deus se revelou e a forma como Deus inspirou os profetas, nós precisamos entender como isto funcionou. As verdades espirituais da Bíblia não poderão e não serão conhecidas nem entendidas por métodos ateístas, por pessoas que duvidam, que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. Para compreender as Escrituras, é necessário que abordemos a Bíblia com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E não com ceticismo, e muito menos com dúvidas. Aquele que se aproxima de Deus, através da Bíblia, precisa crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, meus queridos irmãos, quando vocês estiverem com este livro sagrado na mão, entendam que é um livro divino, de origem divina. É a palavra viva de Deus, que transforma os seus conceitos. Ele muda o nosso coração. Ao mesmo tempo que ele nos atrai para Jesus Cristo, este livro cria uma repulsa para com o pecado. Ele faz com que o pecado se torne odioso para você e para mim. Este livro sagrado desenvolve em nós um encanto pelo céu e uma desilusão para com esta terra, porque não pensamos em outra coisa, senão em Jesus Cristo e podemos viver na presença dele na eternidade. Na parte de domingo, a revelação divina da Bíblia. Abra sua Bíblia agora em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 19 até o verso 21. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 19 em diante. Aqui nós lemos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Temos muito firme a palavra dos profetas. A Bíblia foi escrita pelos profetas, mas ela é a palavra de Deus. E aqui diz, ela é uma candeia que nos ilumina em lugar escuro. A Bíblia ilumina a vida daqueles que além, daqueles que aceitam como palavra de Deus. E aqui diz também, até que o dia esclareça e a estrela da alva nasça em vossos corações. que até que o dia esclareça é o dia da volta de Jesus Cristo. E a estrela da alva apareça em vossos corações é uma referência direta a Jesus Cristo. Sabendo primeiramente isto, diz o verso 20, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Nada na Bíblia pode ser interpretado por você mesmo, por vontade própria, nem dos profetas, nem minha vontade, nem a sua vontade. A interpretação da Bíblia só é válida quando interpretada pela própria Bíblia. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia, portanto, não nasceu da vontade humana, da vontade de homem algum, mas os homens santos, pecadores como você e eu, mas arrependidos, que confessavam os seus pecados, todos aqueles que confessam os seus pecados, são vistos por Deus como se nunca tivessem pecado. Por isso são chamados de homens santos, mulheres santas, diante de Deus. E estes homens chamados por Deus para serem profetas, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a mente do profeta, colocou pensamentos inspirados no seu cérebro, mas, queridos, ele usou a sua própria linguagem ao escrever. A comunicação verbal entre Deus e os seres humanos, neste caso, os profetas, é um fato incontestável das Escrituras. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Samuel, Deus falou com Daniel. Queridos, Deus falou com estes homens chamados profetas, não porque eles eram melhores do que os outros, mas porque Deus os escolheu. Deus deu dons aos seus filhos. Um dos dons é o dom de profecia, é o dom de ser profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Tendo Deus como seu autor final, a Bíblia Sagrada é apropriadamente chamada de Escrituras Sagradas. Em Romanos 1, verso 2, nós lemos, Romanos 1, capítulo 1, e o verso 2. Aqui nós lemos, O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. A Bíblia é chamada de Santas Escrituras. E ainda lemos na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e o verso 15. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e o verso 15. Aqui nós lemos, E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Observem, sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia, quando estudada com oração, com meditação, pode nos fazer sábios. As Sagradas Escrituras também foram concedidas para fins práticos, para fins úteis. Por isso diz aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 16 e 17, veja a praticidade, a utilidade da palavra de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia corrige, a Bíblia repreende, a Bíblia ensina, a Bíblia instrui, a Bíblia enobrece, a Bíblia transforma. Tudo isso é feito através deste livro sagrado, um livro vivo, que mexe com a sua vida. E aqui diz o verso 17, para que o homem de Deus, ou seja, a mulher de Deus e o homem de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. É através da Bíblia. Deus não tem outro método. Ele usa a Bíblia para falar com você. Ele usa a Bíblia para produzir mudanças nos seus conceitos, no seu coração, no seu caráter. Por isso diz, para que o homem de Deus seja perfeito, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento desta perfeição cristã que vem de Jesus. Ela acontece através do estudo da comunhão, a comunhão através da oração e a comunhão através do estudo da Bíblia. É assim que vamos nos desenvolvendo em direção à perfeição cristã, o aperfeiçoamento, que obra da vida toda. É a santificação que dura a vida toda, para que o homem, ou seja, homem e mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. O apóstolo Pedro deixa claro de que a interpretação da palavra de Deus não é você quem a faz. Não é o que você gosta e não gosta. Não é você lendo um verso e explicando para a pessoa o que significa aquele verso. Não. Para você explicar um verso, você tem que ler outro verso. É a Bíblia explicando a Bíblia. Precisamos da própria Bíblia e do Espírito Santo para entender corretamente o significado do texto sagrado. As Escrituras também declaram Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Portanto, a palavra de Deus as Sagradas Escrituras é o meio usado por Deus para revelar os seus segredos através dos seus servos, os profetas. Deus revela o futuro através da Bíblia. Deus revela os planos maravilhosos que Ele tem para você no novo céu e na nova terra através das Santas Escrituras. É aqui que Ele anima a nossa fé. É aqui neste livro sagrado que Ele fortalece o nosso desejo o nosso sonho que se torna uma obsessão na nossa vida o céu, irmos para o céu vivermos na presença de Jesus. Queridos, é através do estudo da Bíblia que Ele produz este milagre na nossa vida que Ele tira os nossos sonhos da terra e transporta estes nossos sonhos para o céu. Por isso nós temos que estudar a Bíblia dedicar tempo diariamente para meditar na palavra de Deus. Por isso também não podemos abrir e estudar a Bíblia sem primeiramente orar. Pedir que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia seja derramado sobre nós. Que ao abrirmos a Bíblia jorre luz celestial dada pelo Espírito Santo para que quando estivermos lendo estes versos estes textos sagrados brilhe luz maravilhosa destes textos que o Espírito Santo nos faça enxergar verdades que estão ali escondidas. Olhe para a Bíblia. Estude a Bíblia como sendo revelação de Deus para você. Para a sua vida. Na parte de segunda-feira o processo da inspiração. A revelação era algo que acontecia de Deus para com o profeta. Ou seja Deus se revelava. Deus tomou a iniciativa de se revelar a si mesmo através de visões e de sonhos. Agora queridos o processo da inspiração. A inspiração era operada pelo Espírito Santo diretamente na mente do profeta. Os pensamentos que eram produzidos na mente do profeta eram pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Não as palavras. As palavras eram as palavras dele mesmo. As palavras do seu próprio vocabulário. Por isso o apóstolo Paulo tinha um vocabulário mais erudito. Moisés tinha um vocabulário mais erudito. porém Pedro Tiago e João tinham um vocabulário simples de pescadores. Por isso eles podem ser conhecidos pela sua forma literária. Porque a forma de falar esta é a de Paulo. Esta forma este jeito de falar esta é a de Pedro. Esta é a forma de João falar filhinhos meus eu vos escrevo para que não pequeis. O apóstolo João ele tinha um jeito muito carinhoso de falar. Mas este é o ponto queridos embora Deus inspirando diretamente o pensamento do profeta a mente do profeta Deus respeitava a linguagem do profeta a linguagem lhe era própria. Aqui neste livro Mensagens Escolhidas volume 1 a partir da página 19 aqui nos fala sobre a inspiração da Bíblia. Aqui nós lemos na página 19 os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Você sabe que a linguagem humana é imperfeita a linguagem humana é muito limitada você não encontra todas as expressões todas as palavras para definir alguns sentimentos. Este é um problema da linguagem humana. Mas a Bíblia foi escrita em linguagem humana. E agora na página 20 deste livro Mensagens Escolhidas volume 1 diz assim nem sempre há perfeita ordem ou aparente unidade nas escrituras. Os milagres de Cristo não são dados na ordem exata mas justo segundo ocorriam as circunstâncias as quais reclamavam esta divina revelação do poder de Cristo. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas devem ser buscadas desenterradas mediante penosos esforços. A alma iluminada vê unidade espiritual na Bíblia um grande fio de ouro através do todo mas requer paciência reflexão e oração ou rastrear o áureo fio precioso. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana não a fim de chegar aos homens onde eles se encontram Jesus revestiu-se da humanidade a Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens tudo quanto é humano é imperfeito significações diversas são expressas pela mesma palavra não há uma palavra para cada ideia distinta a Bíblia foi dada para fins práticos e na página 21 diz assim a Bíblia é escrita por homens inspirados mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus a maneira de se exprimir é dos homens que as escreveram dos profetas Deus inspirou o pensamento e ele se exprimiu ele colocou aqueles pensamentos numa linguagem que lhe era própria a linguagem é da humanidade aqui a serva de Deus diz nesta página 21 Deus como escritor não se acha representado na Bíblia você não pode conhecer Deus como escritor através da Bíblia porque as palavras destes profetas eram as deles e não a palavra dele os homens dirão muitas vezes que tal expressão na Bíblia não é própria de Deus realmente ele porém não se pôs a prova na Bíblia em palavras em lógica em retórica os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus não sua pena olhai os diversos escritores cada um escreve de um jeito peculiar não são as palavras da Bíblia que são inspiradas mas os homens é que o foram a inspiração divina não atua nas palavras do homem ou seja do profeta ou em suas expressões mas no próprio homem que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos pensamentos inspirados as palavras porém recebem o cunho da mente individual do profeta a mente divina bem como sua vontade é combinada com a mente e a vontade humanas assim as declarações do homem são a palavra de Deus em outras palavras esta é a palavra de Deus mas em linguagem humana imperfeita e limitada mas é a palavra de Deus é a orientação é a bússola de Deus para a sua vida nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural nem todos receberam sonhos e visões por exemplo Lucas o próprio Lucas diz que ele fez um apanhado dos eventos e dos acontecimentos da vida de Jesus abra sua Bíblia em Lucas vamos ler aqui em Lucas capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3 aqui nós lemos Lucas capítulo 1 versos 1 até o verso 3 Lucas o médico Lucas o evangelista ele não era um discípulo de Jesus ele não foi um dos apóstolos portanto ele não conviveu com Jesus Cristo durante aqueles três anos e meio mas ele se informou com aqueles que conviveram ele colocou em ordem os acontecimentos e a narrativa da vida de Jesus Cristo ele fez uma investigação minuciosa mas queridos o fato de ele ter investigado e conversado com as testemunhas oculares de Jesus isso não tira a inspiração de Lucas o que Lucas escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo embora ele não tivesse recebido através de sonhos ou visões no livro O Grande Conflito na página 7 diz assim a Bíblia aponta para Deus como seu autor contudo foi escrita por mãos humanas e no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características dos diversos escritores as verdades reveladas são todas inspiradas por Deus mas estão expressas em palavras humanas quando nós entendemos a forma como Deus se revelou aos profetas quando nós entendemos a forma como Deus inspirou a mente do profeta para que ele escrevesse aqueles pensamentos inspirados na própria linguagem peculiar dele nós vamos respeitar a Bíblia como palavra de Deus mas nós sabemos que Deus não está representado aqui como escritor por isso mesmo existem dezenas de versões diferentes da Bíblia as versões diferentes da Bíblia mostram que o pensamento é inspirado porém as palavras podem mudar de uma versão mais moderna de uma versão mais antiga as palavras mudam mas o pensamento é conservado intacto tem que ser conservado intacto o pensamento porém um pensamento você pode transmitir de várias formas com várias palavras diferentes é assim queridos que as diferentes versões da Bíblia elas continuam sendo a palavra de Deus a palavra viva porém o cuidado que os tradutores da Bíblia devem ter é que ao colocarem os pensamentos divinos numa linguagem mais moderna que não percam o foco aqui em minhas mãos eu tenho uma Bíblia Holy Bible para crianças esta Bíblia foi escrita numa linguagem para crianças porque as crianças não conseguem entender a palavra expiação oráculos circuncisão porém queridos esta Bíblia foi escrita numa linguagem que uma criança do primeiro grau ou do segundo grau elas conseguem entender porque ela foi escrita num vocabulário que não ultrapassa duas mil palavras este é o verdadeiro sentido das diferentes versões versões mais para crianças versões mais para jovens porém queridos quando nós vamos estudar profecias quando nós vamos estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse nós precisamos usar aquelas versões mais antigas como por exemplo Almeida Corrigida ou a versão fiel ao texto que são as melhores para estudarmos as profecias na parte de terça-feira a palavra escrita de Deus a escrita surgiu cerca de 3 mil anos antes de Cristo com o povo sumeriano queridos esta é a primeira informação que nós temos da escrita humana porém os escritos sagrados eles iniciaram com Moisés Moisés viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo você percebe então que o surgimento da escrita cerca de 3 mil anos antes de Cristo e o tempo em que Moisés começou a escrever a Bíblia já existia há mais de mil anos que existia a escrita humana porém Deus não achou necessário escrever os seus ensinamentos antes de Moisés o primeiro homem chamado por Deus para escrever as palavras de Deus foi Moisés por isso os primeiros cinco livros da Bíblia chamados de Pentateuco são de autoria de Moisés e também o livro de Jó é de autoria de Moisés Moisés viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo e foi quando Moisés esteve ali durante aqueles primeiros 40 anos no deserto como pastor de ovelhas que Deus se revelou a ele depois durante os próximos 40 anos também no deserto que foi o período que ele esteve com o povo de Israel no deserto foi ali que ele começou a escrever os livros da Bíblia convido você para ler Êxodo capítulo 34 Êxodo 34 e o verso 27 aqui nós lemos disse mais o Senhor a Moisés escreve estas palavras porque conforme ao teor destas palavras tenho feito conserto contigo e com Israel Moisés começou a escrever as palavras que saíram da boca de Deus por ordem de Deus foi Deus quem disse Moisés escreve estas palavras não foi uma iniciativa de Moisés de escrever nós lemos também aqui em Deuteronômio abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31 nós lemos no capítulo 31 verso 24 em diante aqui nós lemos e aconteceu que acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro até de todo as acabar deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do conserto do Senhor dizendo tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do conserto do Senhor vosso Deus para que ali esteja por testemunha contra ti Deus orientou Moisés para que escrevesse e ele escreveu o livro da lei somente os dez mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus todo o restante do Pentateuco os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés inspirado por Deus por que Deus pediu para Moisés escrever por que Deus não pediu antes queridos a escrita surgiu por uma necessidade provocada pelo pecado ao passar dos séculos e milênios o ser humano pecador como somos foi perdendo o poder retentivo da mente os últimos quatrocentos anos ou seja aqueles quatrocentos anos que o povo de Israel permaneceu como escravo no Egito eles então se afastaram de Deus eles se envolveram com a idolatria egípcia e queridos qual é a cultura de um escravo quanto um escravo sabe por isso queridos Deus quando chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito orientou também para que ele escrevesse as palavras de Deus para que aquele povo que estava saindo de uma escravidão de quatrocentos anos eles pudessem ler as palavras de Deus eles pudessem ouvir o sacerdote lendo para eles a palavra de Deus eles tinham se esquecido de tudo eles não se lembravam mais dos mandamentos de Deus Deus teve que orientá-los com coisas mínimas por exemplo até mesmo orientações de como se higienizar como se lavar como se limpar Deus teve que orientá-los em todas as coisas em todos estes detalhes porque eles saíram de uma escravidão de quatrocentos anos e Deus os levou para o deserto e ali Deus os instruiu falando com Moisés e pedindo que Moisés falasse para o povo e escrevesse num livro toda a orientação toda a instrução divina não só Moisés mas os outros profetas também quando eles escreveram escreveram por ordem divina abra também a bíblia em Jeremias capítulo 30 e o verso 2 aqui nós lemos assim fala assim fala o Senhor Deus de Israel dizendo escreve num livro todas as palavras que te tenho dito assim como Deus deu ordem para Moisés escreveu deu ordem para Jeremias escrever deu ordem para Ezequiel escrever para Daniel escrever enfim queridos aqueles que escreveram escreveram sob a ordem e orientação divina isto também pode ser confirmado lá em Apocalipse capítulo 1 quando João na ilha de Pátimos lá João estava preso por causa do testemunho de Jesus aqui em Apocalipse capítulo 1 e o verso 11 aqui nós lemos que dizia o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso a Esmirna a Pérgamo a Teatira a Sardo a Filadélfia e Laodiceia a ordem de Deus dada para Moisés também foi dada para João e escreve num livro por que Deus então orientou seus profetas para que escrevessem a resposta é evidente para que não as esqueçamos tão facilmente as palavras escritas da Bíblia são um ponto de referência constante que nos direciona a Deus e a sua vontade a Bíblia é um ponto de referência é uma bússola é uma âncora que não nos deixa mover de um lado para o outro mas nos firma em cima do que Deus falou assim diz o Senhor está escrito na parte de quarta-feira o paralelo entre Cristo e as escrituras qual é o paralelo que existe entre Cristo e as escrituras Jesus Cristo é a palavra encarnada porque a Bíblia diz em João capítulo 1 verso 14 abra sua Bíblia em João o Evangelho de João capítulo 1 e o verso 14 aqui nós lemos e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade verbo em grego é a palavra logos logos é a palavra a palavra se fez carne queridos a palavra de Deus se fez carne Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada personificada essa é a mais perfeita revelação da palavra de Deus Jesus Cristo que nasceu em carne se tornou um de nós agora queridos a Bíblia é a palavra escrita de Deus mais perfeita do que a palavra escrita de Deus somente a palavra encarnada de Deus que é Jesus Cristo mas existe um pleno paralelo íntimo o paralelo entre a palavra encarnada que é Jesus e a palavra escrita que é a Bíblia porque Jesus Cristo quando viveu aqui durante seus 33 anos durante o ministério de Jesus Cristo de 3 anos e meio ele sempre esteve citando a Bíblia a palavra escrita mesmo quando ele fez frente às tentações de Satanás lá no deserto da tentação ele enfrentou Satanás com a palavra de Deus ou seja está escrito está escrito Jesus sempre valorizou a palavra a revelação escrita embora ele fosse a palavra encarnada ele não desprezava a palavra escrita isso é importante queridos esse é um dos princípios que nós adventistas adotamos o sola escritura somente as escrituras sagradas como nossa única regra de fé e prática outro paralelo que nós vemos Jesus Cristo era Deus em carne ele tinha natureza divina ele tinha natureza humana o filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e ele nasceu a natureza humana de Jesus nasceu da Virgem Maria a natureza divina não nasceu ela é eterna portanto queridos Jesus Cristo é uma mescla do divino com o humano assim também como a Bíblia é uma mescla do pensamento divino da revelação divina mas colocada na mente do profeta e ele transformou estes pensamentos divinos transformou-os em frases em linguagem humana por isso nós vemos nas sagradas escrituras também essa mistura do divino com o humano quando Jesus Cristo assumiu o corpo humano ele não assumiu o corpo humano de Adão antes do pecado Adão antes do pecado tinha mais de 4 metros de altura mas queridos quando Jesus Cristo assumiu a forma humana ele assumiu um corpo humano já degenerado por 4 mil anos de pecado ele era de uma altura normal dos homens normais 1 metro e 70 1 metro e 75 Jesus Cristo ele assumiu um corpo que sentia dores ele sentia dores aqueles pregos que furaram as mãos de Cristo furaram os pés de Cristo aquela coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça aquilo ali produziu dor Jesus Cristo tinha um corpo humano que sentia dor que sentia fraqueza que tinha que comer tinha que dormir sentia cansaço por isso Jesus Cristo é um ótimo exemplo de como o divino perfeito e puro se uniu ao humano imperfeito assumindo uma forma humana que já estava degenerada por 4 mil anos de pecado mas embora Jesus Cristo tivesse um corpo que sentisse todas estas fraquezas e dores ele tinha um caráter perfeito ele era santo no pensamento ele nasceu santo Lucas capítulo 1 verso 35 o anjo disse o santo que detia de nascer será chamado filho do altíssimo Jesus Cristo nasceu santo moralmente espiritualmente Jesus Cristo era santo como Adão antes do pecado mas fisicamente Jesus Cristo assumiu um corpo humano uma forma humana já com 4 mil anos de degeneração queridos não é fácil entendermos isso porque é um mistério a encarnação de Jesus é um mistério mas existe ali o perfeito Jesus Cristo o puro Jesus Cristo e existe um corpo também que sentia dores fraquezas e sofrimentos assim também a palavra de Deus a palavra de Deus é a palavra de Deus pura e perfeita mas colocada numa linguagem humana que não é perfeita que é limitada que nem sempre encontra a palavra certa para expressar os pensamentos mas a Bíblia foi escrita pelos profetas mas ela é a palavra de Deus viva a Bíblia é uma união do divino com o humano de uma forma singular e inseparável Ellen White escreveu sobre isso dizendo as escrituras sagradas com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade apresentam uma união do divino com o humano união semelhante existiu na natureza de Cristo que era o filho de Deus e era também o filho do homem pode-se dizer da Bíblia o que foi dito de Jesus Cristo o verbo se fez carne e habitou entre nós isto está escrito no livro Grande Conflito página 8 bendito seja Deus por esta palavra por este livro sagrado que transforma vidas que nos mostra o céu que desperta em nós este anseio este grande anseio de irmos para o céu de vivermos com Jesus eternamente louvado seja Deus porque ele nos deu a Bíblia quando eu coloco a Bíblia eu coloco em cima de todos os livros não me aprecia colocar outros livros em cima da Bíblia é o respeito para com a Bíblia porque ele é a palavra de Deus aleluia na parte de quinta-feira compreendendo a Bíblia pela fé como você pode entender a Bíblia como você pode entender o pensamento divino colocado na linguagem humana você viu o que está relatado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 você estava lá na semana da criação assistindo tudo o que estava acontecendo não nem um ser humano estava lá assistindo mas como é que nós podemos crer que aquilo aconteceu exatamente da forma como a Bíblia relata é pela fé pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus é isso exatamente o que diz aqui em Hebreus abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 aqui nós lemos capítulo 11 de Hebreus e o verso 1 2 e 3 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam é a prova das coisas que se não vem pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados como é que nós entendemos que os relatos da criação numa semana de sete dias literais lá de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 como é que entendemos que aquilo realmente aconteceu exatamente desta forma pela fé por isso diz aqui Hebreus 11 verso 3 pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados não é porque eu vi não é porque eu apalpei mas é pela fé na palavra de Deus que eu creio que ele tudo criou pelo poder da sua palavra Deus falou e tudo apareceu e aqui diz o verso 3 pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê aquilo que nós podemos pegar apalpar aquilo que se vê aquilo que é matéria não foi feito do que é aparente Deus não precisou de matéria pré-existente ele criou a matéria e deu forma a matéria ele criou todas as coisas conforme diz aqui em salmos salmo 33 nós lemos no verso 9 porque ele falou Deus falou e tudo se fez mandou e logo tudo apareceu e alguém pode perguntar mas pastor Samuel você acredita nisso? como é que você pode acreditar nisso? que Deus falou e tudo apareceu do nada queridos pela fé nós entendemos que Deus fala e as coisas acontecem e Jesus deu provas disso esta fé que Deus exige de mim e de você não é uma fé cega ele deu evidências para termos fé Jesus Cristo olhou para Lázaro morto há quatro dias dentro do túmulo e disse Lázaro vem para fora e ele saiu vivo perfeito Jesus Cristo olhou para um homem leproso com a pele toda cheia de feridas e Jesus disse ser curado e a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança queridos este Jesus Cristo que multiplicou os pães e os peixes este Jesus Cristo que andou sobre o mar ele é o Deus que tudo criou Deus criou o mundo através do verbo e o verbo se fez carne o verbo é Jesus Cristo por isso diz lá em João capítulo 1 verso 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e nada do que foi feito sem ele se fez ou seja é o verbo que é Jesus Cristo que fez todas as coisas ele falou e tudo apareceu como é que eu não vou crer pela fé nós entendemos que o mundo passou a existir pela palavra que saiu da boca de Deus aqui o salmo 33 verso 6 diz pela palavra do Senhor foram feitos os céus como é que Deus fez os céus pela palavra que saiu da boca dele pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca Deus é Deus ele disse ao mar vermelho abra-se e o mar se abriu ele fez descer maná do céu ele produziu água de uma rocha Jesus o nosso Deus pode todas as coisas nada lhe é impossível por isso a Bíblia chama Deus de onipotente todo poderoso porque ele pode todas as coisas todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé Hebreus capítulo 11 e o verso 6 Hebreus capítulo 11 verso 6 diz que você não vai conseguir nada com Deus ou de Deus se você não tiver fé aqui nós lemos ora sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam como é que nós podemos entender a Bíblia é pela fé não é porque eu estive lá como testemunho ocular de Jesus pela fé eu aceito os testemunhos de Lucas de Mateus de Marcos de João eu aceito pela fé eu aceito aquilo que eles relataram dos milagres operados por Jesus Cristo queridos nós exercemos fé em seres humanos nós quando entramos num avião e deitamos o banco e dormimos enquanto estamos lá a 9 mil pés 10 mil pés de altura voando numa velocidade de 900 km por hora queridos como é que nós conseguimos dormir tranquilamente lá naquelas alturas pela fé fé numa companhia aérea fé no piloto que está comandando o avião queridos pela fé nós fazemos coisas nesta terra queridos pela fé nós entramos num restaurante pedimos a comida nós não vimos a pessoa fazendo a comida mas eles trazem a nossa refeição e nós comemos pela fé nós exercemos fé cada momento nós exercemos fé cada minuto da nossa vida e como eu não vou exercer fé na palavra de Deus que já se provou verdadeira Deus nos deu a Bíblia para nos salvar Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação a Bíblia não responde todas as perguntas mas a Bíblia responde todas as perguntas necessárias para a salvação nossa a Bíblia é a norma do caráter meu e seu a Bíblia é o revelador das doutrinas a Bíblia é a pedra de toque da experiência religiosa o Espírito Santo foi prometido por Jesus Cristo para muitas coisas para nos convencer do pecado da justiça e do juízo para nos ensinar para nos guiar para nos repreender mas queridos o Espírito Santo foi prometido também pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra de Deus aos seus servos iluminando e aplicando os seus ensinos considerando que foi o Espírito Santo que inspirou os profetas nós também entendemos que precisamos do mesmo Espírito Santo para entender o escrito sagrado a Bíblia Sagrada por isso queridos quando nós lemos com meditação diariamente a nossa Bíblia nós somos transformados e eu deixo aqui mais uma vez o meu apelo e o meu desafio para você decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia que Deus te abençoe deixo com você a paz de meu Jesus amém que Deus te abençoe a Bíblia que Deus te abençoe